Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sorteio da Copa do Brasil definido, definido o sorteio das semifinais, mando de campo e data. E o canal resenha com Magalhães vem fazer uma avaliação rápida, rápida, sobre esse assunto. O mando de campo, a data dos jogos. Falta muito tempo? Não. É no início de outubro, ou seja, hoje é dia 20 de setembro, daqui a 13 dias teremos a primeira partida. E aí a gente vai fazer um análise dentro do cenário atual, dentro do cenário de hoje. O que vai acontecer amanhã? Bom, amanhã a Deus pertence. Como vai estar Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro e Flamengo daqui a 12 dias, eu não tenho a menor ideia e ninguém tem a menor ideia. Primeiro, porque dos quatro times que estão nas semifinais, apenas o Vasco não está em campeonato nenhum. Apenas o Vasco. O Vasco só está no campeonato brasileiro, não está em mata-mata. O Vasco não está na Libertadores, não está na Sul-Americana. Então, só está na Copa do Brasil e no campeonato brasileiro. Era o que eu ia falar, que acabei que falei besteira. Então, nesse meio, tem aí Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro, que fizeram uma partida pela Libertadores, os três pela Libertadores, e vão fazer mais uma partida pela Libertadores no meio de semana. Depois tem campeonato brasileiro e depois Copa do Brasil. Ou seja, pode ter um desgaste a mais para esses times. Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. Poderemos ter os três times que estão na Libertadores eliminados. Poderemos ter os três classificados ou dois classificados ou um classificado. Eu particularmente não acredito. que os três times, Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro, os três se classifiquem para as semifinais da Libertadores. Não acredito. Eu acredito em um e talvez um segundo. Você vai me perguntar, quem é que você acredita na classificação? Eu acredito na classificação de Botafogo e Atlético Mineiro. Na classificação de Flamengo, eu não acredito, tá? Acredito em Botafogo e Atlético Mineiro se classificar. No Flamengo, eu não acredito que o Flamengo consiga reverter a situação lá no Uruguai. Pô, mas o Uruguai não é esse time todo. Só que o Flamengo tá uma merda. O Flamengo tá com a má vontade estranho. Jogou com muita vontade contra o Vasco e com a má vontade sem padrão nenhum contra o Penharol. Pão, irmão? Difícil. Mas eu não acredito que o Flamengo consiga se classificar. Então, vamos lá pra gente falar sobre esse sorteio da Copa do Brasil com mandos de campos. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Atlético Mineiro. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política e ainda de legião. E se você quiser ajudar a conagrecer, você pode dar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando tiveram lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Reserva com uma Glenda aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração cifrão tá do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, cara. Vasco e Corinthians decidem em casa. Vasco e Corinthians decidem em casa. Então, o Vasco joga a primeira em casa. Deixa eu ver. Não. É errado. É errado isso aqui. O Vasco não. Deixa eu pegar aqui. A pessoa tá errada. Deixa eu pegar aqui. Copa do Brasil aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Definição. Deixa eu pegar o correto aqui. É. Vou pegar o correto aqui, porque eu acho que é isso mesmo. Enquanto o Vasco faz o segundo jogo em sábado de anuário. Deixa eu ver. Atlético Mineiro e Flamengo fazem o primeiro jogo da semifinal em casa. Isso. Então, Atlético Mineiro e Flamengo fazem o jogo em casa. E Vasco e Corinthians decidem em casa. Então, só pra fazer aqui. primeiro jogo. É. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Vasco. E primeiro jogo, Flamengo e Corinthians. Segundo jogo, Corinthians e Flamengo. E Vasco e Atlético Mineiro. Então, acertando, Corinthians e Vasco decidem em casa. Primeira partida, dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro. Tá? Atlético Mineiro e Atlético Mineiro e Vasco. E Flamengo e Corinthians. E no dia 17, Corinthians e Flamengo. E Vasco e Atlético Mineiro. E Vasco e Atlético Mineiro. Bom, Vasco e Corinthians definindo em casa. Isso é vantagem? Sim. 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 Na minha opinião, principalmente pro Corinthians. Decidir em casa, é uma vantagem. Hoje, com o cenário de hoje, quem são os favoritos pra chegar à final? Na minha opinião, com o cenário de hoje, os favoritos são Corinthians e Vasco. Minha opinião, hoje. Hoje é dia 20 de setembro. Os favoritos pra chegar final são Vasco e Corinthians. Hoje. Pode mudar? Sim. Pode mudar. Pode mudar. Porque o Atlético Mineiro tem time e o Flamengo tem time. O problema é que o Flamengo não tem técnico. O Atlético Mineiro tem técnico, mas oscila demais. Se você pegar time por time, o time do Atlético é melhor do que o Vasco e o time do Flamengo é melhor do que o do Corinthians. Porém, o momento é de Corinthians e de Vasco. O momento é de Corinthians e de Vasco. Então, cara, se o jogo fosse amanhã, se o jogo fosse amanhã, Flamengo e Corinthians, se fosse amanhã, qual seria o meu placar? Corinthians ou empate? Corinthians ou empate? Se o jogo fosse amanhã, dia 21, Corinthians ou empate? O jogo seria no Maracanã, Flamengo e Corinthians. Eu apostaria em Corinthians ou empate? E Atlético Mineiro e Vasco da Gama? Se o jogo fosse amanhã, eu apostaria em Atlético Mineiro ou empate? Atlético Mineiro ou empate? Mas daqui a uma semana, eu não sei. E o para o segundo jogo, que é dia 17, pior ainda, porque o segundo jogo ainda tem um mês. Então, muita coisa pode acontecer. Daqui a um mês, o Flamengo provavelmente vai estar eliminado da Libertadores, do jeito que está hoje, vai estar eliminado. O Atlético Mineiro pode estar eliminado, já que perdeu o Fluminense a primeira partida. O Corinthians provavelmente vai ter chegado às semifinais da Sul-Americana, porque ganhou de 2 a 0. Então, o cenário daqui a um mês pode mudar por completo. Por completo. Lembrando, o Corinthians tem um jogo no mês da semana contra o Fortaleza, pela Sul-Americana. O Flamengo tem um jogo contra o Penharol, né? O Atlético Mineiro tem um jogo contra o Fluminense. É só o Vasco que está de stand-by. Vai ficar a semana paradinho, só esperando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Por este motivo que eu coloco o Vasco como favorito, porque o Vasco vai estar descansado, muito mais descansado do que o Atlético Mineiro. Então, hoje, para mim, os favoritos é chegar à final. Corinthians e Vasco. Mas é isso, é hoje. Daqui a uma semana, eu não sei. E daqui a um mês, muito menos. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.